Hello, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou Sirene Stan Luna e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Clube do Livro de Jogos Morais. Eu nem acredito que já chegamos ao final dessa série que eu adorei fazer aqui no canal. E vamos encerrar com grande estilo, porque nessa semana tem a estreia de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes lá nos cinemas, eu já estou até com o meu ingresso garantido, mas hoje nós vamos falar da parte final, a parte 3 desse livro maravilhoso, esse tijolo, que é o tamanho disso, e a gente vai descobrir como acaba essa história. E antes, né, gente, da gente começar a falar sobre o livro, sobre essa parte 3 do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu quero falar com você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinde, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar, não esqueça de se inscrever aqui embaixo para receber tudo o que eu faço, né, todos os conteúdos que tem aqui no canal, vídeos longos, shorts, posts da comunidade, qualquer pata-quada, até live eu tenho feito, então se inscreva no canal para não perder nadinha. E também lembre-se de ativar o sininho das notificações, assim você recebe tudo em primeiríssima mão, e também dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque você vai encontrar as minhas redes sociais, tanto in quanto out of drag, e é claro, vocês também encontram formas de ajudar o canal a crescer financeiramente, e dessa vez eu vou até botar um pouquinho mais de ênfase nisso, porque a minha ringlet acabou de quebrar, então estou numa situação de barril para conseguir gravar os vídeos para vocês. Sim, gente, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes finalmente está chegando aos cinemas aí no dia 15 de novembro, não vou saber dizer para vocês se isso vai ser antes ou depois desse vídeo ser publicado, mas o fato é que está aí, compre seu ingresso, vá ver o filme, o elenco está maravilhoso, se esse vídeo sair depois do dia 15, eu já assisti o filme e provavelmente amei também. Mas enfim, gente, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o quarto livro publicado no universo de Jogos Vorazes, e agora vamos, antes de falar dele, da sua terceira parte, que recebe o título de O Pacificador, vamos relembrar a ficha técnica dessa obra. O título em inglês é The Ballad of Songbirds and Snakes, e foi mais um livro aí escrito pela nossa querida Suzanne Collins. O livro foi publicado mundialmente no ano de 2020, tendo aí só algumas semanas, dias, talvez até alguns meses de diferença entre as publicações em diferentes países, e a tradução aqui no Brasil ficou a cargo da maravilhosa Regiane Binarski. Inclusive, eu ouvi a entrevista dela para o Perdidos na Estante, falando um pouco sobre como foi traduzir esse livro, sobre as expectativas para o filme. E eu recomendo super que vocês ouçam também, eu vou deixar aqui linkadinho na descrição, assim como as minhas redes sociais e tudo mais. No livro original são 517 páginas, nesse aqui que é a tradução brasileira, a gente ficou com 571. A editora original é a Scholastic Press, mas aqui no Brasil quem trouxe essa obra foi a Ropo. E anteriormente nesse cabaré, que não é o Drag Race Brasil, mas sim o momento aqui de Jogos Vorazes, o Snow aí acabou vencendo os jogos com a sua tributo, que é a Lucy Grey Paird. Depois de muitas pataquadas, porque ele trapaceou para ela ganhar, e mais de uma vez, ele precisou entrar na arena para salvar o Sejanos e acabou matando um dos tributos também. Então muitas coisas aconteceram, mas a Lucy saiu vitoriosa. O Coriolanos até ganhou o prêmio que ia permitir que ele fosse para a universidade, porém ele foi pego e foi mandado para o Distrito 12 para ser um pacificador. E a gente já inicia esse livro com algumas partes da conversa entre o Coriolanos e o diretor Raiboram, que foi o que botou ele realmente nessa situação deplorável. E ele já começa se sentindo muito mal, porque para você entrar para os pacificadores é um compromisso de no mínimo 20 anos, não era nada do que ele estava planejando, não era nada do que a família dele estava planejando para ele. Então ele já começa a ver em Boracochô, mas com o tempo ele começa a ver aí talvez uma chance de se sobressair, de ter um certo poder por outros meios. E esse foi o momento de muitas despedidas do que poderia ser o futuro de Coriolanos Snow, o que poderia ser o futuro da casa Snow, do nome Snow em si. E ele se vê nessa situação, com o tempo ele vai conseguindo achar formas de talvez realizar os seus sonhos, mas com pequenos desvios aí na rota. E o que eu acho bem interessante nessa parte do livro é que eles falam que basicamente isso é o que marca o fim da infância do Coriolanos, o fim da adolescência e o início da sua vida adulta. Agora ele já está trabalhando, não era o emprego dos sonhos dele, mas ele já está trabalhando ali como pacificador. Alguns dias, depois, algum tempo depois, dias, semanas, eu não lembro exatamente quanto tempo, eu acho que também o livro não deixou muito claro, a gente vê que o Sejanos também se tornou um pacificador. Ele traz esse sentimento de casa, uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa que ele já tinha certo contato, e também o diploma, né, porque o Coriolanos acabou sim sendo expulso da academia, mas no... coisa ali, né, na espécie de negociação que o pai do Sejanos fez, ele pediu para que o Coriolanos também recebesse o seu diploma, porque, né, ia ser necessário quando a outra se foi. E é a partir desse momento no qual ele está inserido no Distrito 12 que a gente começa a conhecer de fato quem é o homem Coriolanos Snow, não mais o garoto, não mais o estudante, mas sim quem é o homem, quem é a pessoa que ele vai se tornar 64 anos depois, quando a gente lê a trilogia original. Nas primeiras semanas ali na base, ele tenta encontrar formas de encontrar a Lucy Gray, ele também mantém um certo contato com a Tigris através de cartas, porque a gente não tem direito a fazer ligações lá na base dos pacificadores do Distrito 12, só depois de seis meses e a duas ligações por ano, só depois dele. E enquanto ele está nessa coisa, ai, por onde anda a Lucy Gray? Será que ela ficou na capital? Será que estão fazendo alguma coisa de ruim com ela? Será que ela voltou para o Distrito 12? Ele fica feliz de saber que os pacificadores meio que têm uma rotina de todos os sábados eles irem até o prego para assistir o show de uma banda e que dessa vez uma menina da capital vai vir cantar também. No caso, essa menina da capital é ninguém mais, ninguém menos do que Lucy Gray-Baird e o Coriolanos fica maluco. Então ele começa a entrar nessa rotina também de todos os sábados ir até o prego para assistir o bando tocar, né? O bando, para quem não sabe, é a família barra banda da Lucy Gray-Baird, porque eles todos são primos de alguma forma, se conhecem e tudo mais. E a gente também vê aí o desenvolvimento da amizade de Coriolanos com o Sejanos, né? E a gente também conhece um pouco melhor esse personagem. O Sejanos, ele está ali muito representando, pelo menos ao meu ver, a forma como eu li o livro. Ele representa muito a bondade, ele representa a justiça, ele representa realmente uma pessoa que tem um coração enquanto Coriolanos a gente já sabe que não é flor que se cheira. E o Sejanos, ele sempre age muito como amigo do Snow, realmente. Tanto é que quando ele chega com o diploma, ele fala, olha, agora você pode tentar fazer a prova de oficial, que você sobe alguns rankings aí na corporação, você vai ficar um pouco melhor, você tem uma chance melhor aí de sucesso. E o Snow realmente vê que isso é uma oportunidade boa. Então, o Sejanos, ele traz ali coisas boas para a vida do Coriolanos, e a gente vê também que a relação tanto dele com o Sejanos, quanto dele com a Lucy Gray, é um contraste muito grande ali de personalidade. Porque tanto o Sejanos quanto a Lucy, eles são pessoas boas, eles são pessoas que estão ali para fazer o bem, são pessoas legais. Claro que tiveram seus erros no passado, tiveram aí suas derrapadas, eles são seres humanos, mas são humanos com boas intenções, com boa índole, e querendo viver suas vidas em paz. Já o Coriolanos, ele quer poder a todo custo. E esse contraste deixa muito evidente que a criação do Coriolanos foi o palco perfeito. É o que eu até anotei aqui. A criação mesquinha dele, porque a gente vê desde o primeiro momento que ele é uma pessoa mesquinha, uma pessoa despreziva, uma pessoa elitista pra caramba. E essa criação que ele teve foi o terreno perfeito para germinar a semente da tirania que vai ser plantada aí pela Doutora Gol. E a gente vê também com essa aproximação, com essa coisa deles, que o Coriolanos começa ali, aos 18 anos, a assumir o que a gente vai ver 64 anos depois, como o mindset da capital, o mindset do Coriolanos em si. E ele tem relações muito diferentes entre os dois, enquanto ele com a Lucy é uma coisa mais possessiva, porque ele acaba conhecendo também o Billy Topp, que é o ex-namorado da Lucy, e a Mayfair, que é a atual namorada do Billy Topp. Ele tem uma coisa mais possessiva com ela, um ciúme muito grande. Sempre se refere a ela como a minha garota, ela me pertence, ela é minha, etc. enquanto com o Sejanos, a relação dele já é uma coisa mais egoísta, sabe? Parece que ele está usando o Sejanos e vendo de que forma que as atitudes do Sejanos podem impactar ele. É aquele tipo, e como isso afeta o Coriolanos Snow? Então, a gente vê aí as tensões também entre a Lucy Gray, o Billy Topp e a Mayfair. A gente vê aí a confabulação do Sejanos com os rebeldes e o Coriolanos no meio disso tudo, tentando ali equilibrar essa balança de forma que ele não saia afetado. E é nesse momento que a gente pega um grande easter egg, né? O grande easter egg desse livro para os livros que se passam depois, né? Que foi a trilogia original. A gente pega a questão dos tordos, né? Então, como parte de punição aos rebeldes do Distrito 12, os pacificadores vão lá e fazem enforcamentos muito frequentemente. Ah, pegamos um líder rebelde aqui. Vamos para a forca. Só que os tordos, a gente pega aí essa época de transição entre os pássaros que foram feitos pela capital, que são os Gastalagalelas, os Jabberjays, que se cruzaram com os tordos originais, né? Que são os Mockingbirds e aí criaram os Mockingjays, que são os pássaros que a gente conhece aí, mas ao longo da franquia Jogos Vorazes. E o Snow pega ojeriza desses pássaros porque quando tem um enforcamento, tanto os Jabberjays quanto os Mockingjays começam a aí, né? Reproduzir a última fala, né? As últimas palavras daquele rebelde que foi executado. O Snow detesta esses pássaros, inclusive fazendo aí um plano para capturar anheiros, de mandar ele para a capital. A ideia dele, na verdade, era matar todos os pássaros, né? Mas ele acabou ficando feliz com esse de vamos capturá-los e mandá-los para a capital para serem estudados e tudo mais. Mas enquanto ele detesta estes pássaros, a Lucy Gray e os seus parentes ali do bando adoram esses pássaros. Então, eles sempre estão cantando, sempre falando e tudo mais. E também nesse primeiro enforcamento que a gente vê aí que o Coriolão de participa, que é de um rebelde, a gente vê a origem da canção A Árvore Forca, né? Que a Katniss canta tão celebremente lá no final de A Esperança. E aqui a gente vê como que essa música surgiu. Foi uma composição da Lucy Gray, inclusive. E as coisas vão caminhando dessa forma. Ele tentando manter ali o seu romance com a Lucy Gray de forma até meio privada no começo. Se doendo super de sumis do Billy Topp. Tentando conter também ali o Sejanus para que ele não se alie aos rebeldes e acabe puxando ele junto de certa forma. Só que as coisas vão escalonando de uma maneira, gente, que realmente não tem mais para onde correr. Enquanto eles estão ali capturando os pássaros, né? Os tordos e os gás de tagalelas. E por que eu falei antes do Mockingjay e do Abadjay? Porque, né, no livro, até a própria tradutora fala isso. Foi muito difícil resolver esse problema no livro porque já estava tordo, já estava sacramentado. E aí eles tiveram que usar artimanhas. Então, para diferenciar um tordo do outro, tordo velho e tordo novo, a gente usa os termos em inglês, que é o Mockingbird e o Mockingjay. Mas, enfim, agora a gente vai falar dos gás de tagalelas e dos tordos Mockingjay, tá? Eles capturaram aí esses pássaros para mandar para a capital para eles serem estudados. E foi descoberto que os gás de tagalelas ainda tinham a sua habilidade de gravar aí falas das pessoas, de gravar aí palavras que eram ditas, gravar planos e tudo mais. E o Snow estava nesse momento que foi explicado isso. Então, quando o Sejano chega para ele, enquanto eles estão guardando os pássaros para mandar para a capital e confessa que há um plano de fuga dos rebeldes, o Snow grava esse plano de fuga. Ele grava esse plano de fuga usando o gás de tagalelas. Logo depois, assim, que isso passa, ele até pensa em deletar essa gravação e tudo mais, em limpar o pássaro para mandar ele limpinho. Mas ele acaba mandando o pássaro, assim, falando. Mas, ao mesmo tempo, torcendo para as coisas não darem errado para os Sejano, para o Sejano, sei lá, levar algum demérito, voltar para casa, ser expulso e tudo mais. Mas não que ele seja morto. Só que aí, né, gente, acontece outro grande momento, que é um momento que o pessoal vai lá para o prego, para o show do bando. O Sejano já está ali compabulando com os rebeldes para agilizar a fuga. A Mayfair aparece e meio que ameaça para o Snow na cabeça dele. Ela ameaçou contar tudo para o pai dela. Então, a gente acaba vendo a Mayfair ser morta pelo Coriolanos e o Billy Top ser morto por outro, né, outro rebelde ali, que era o Spruce. E aí, meus amores, aí é que o negócio começa a ferver. Porque o Coriolanos, é muito óbvio, muito claro, que ele matou a Mayfair para se proteger, né? Porque se ela contasse para o prefeito que eles estavam planejando fugir, e o Coriolanos, mesmo que não estivesse planejando fugir juntos, estava lá no meio, ele ia acabar sendo enforcado também por traição. Ele ia ser visto como rebelde. Só que a Lucy Gray pensou que era para proteger ela, né? Porque a Mayfair, ela foi a causa pela qual a Lucy Gray foi para os Jogos Morais. Então, a gente vê ali uma situação, um bico, uma sinuca de bico ali, que está complicado para o Snow. E só complica mais quando o Sejanos é finalmente condenado e levado a Forca por traição. Porque, né, a confissão dele chegou nos ouvidos da capital e mandaram ele para a Forca. E agora, o Sejanos está morto, o Spruce está morto, o Billy Top está morto, a única pessoa que pode ligar o Coriolanos à morte da Mayfair é a Lucy Gray. Só que ele sabe que ela não faria isso, ela mesma está sendo acusada, inclusive. E o Coriolanos está morrendo de medo de encontrarem as armas que ligam ele ao crime também. Então, eles planejam uma fuga para o Norte, seja lá onde isso for. A gente já tem aí uma teoria de que pode ser o destino do 13 já nascendo ali. E eles chegam aí, o Coriolanos ainda está bem abalado com a morte do Sejanos, né? A gente vê que o Coriolanos tinha um coração porque ele ficou abalado com a morte do garoto. Ele realmente gostava do menino, apesar dele não gostar de admitir isso. E durante ali a fuga, né? Um pouco antes dele fugir com a Lucy Gray, ele descobre que ele foi aprovado na prova de oficial. Então, ele tem aí mais uma chance de ganhar todo o prestígio e o poder que ele sempre quis. Só que ele ainda tem as armas por aí perdidas que podem ligar ele ao assassinato da Mayfair. Então, ele foge com a Lucy Gray e lá durante essa fuga, ele descobre que as armas tinham sido sim jogadas fora. Então, a única pessoa realmente, a única coisa que pode ligá-lo à morte da Mayfair é a Lucy Gray. E é nesse momento que eles ficam, né? Numa situação também um pouco delicada. A Lucy Gray meio que desaparece ali, né? Ela fala que vai colher catniss para eles comerem, né? As batatinhas, catniss e tudo mais. Só que o Snow pensa, cara, ela é a única que me liga a esse negócio. E eu meio que soltei que eu matei três pessoas. A terceira pessoa era o Sejanos, mas ele falou para ela, não, eu matei o meu eu antigo e tal, porque ela não sabia. E ele não sabia se ela ia perdoá-lo quando soubesse que ele traiu o Sejanos e o Sejanos foi morto por causa dele. Então ele fica pensando, cara, ela descobriu, ela sabe que eu matei o Sejanos, ela não vai me perdoar, ela vai me entregar, peri, peri, peri. Ele sai procurando por ela, atirando para tudo que é canto e o livro não deixa claro se a Lucy Gray morreu ou não. Mas uma coisa é certa, ela nunca mais voltou para o Distrito 12 assim como o Foreolanos, porque depois dessa situação toda, ele volta para a base, ele é enviado para a escola de oficiais, a escola de elite, que na verdade ele não vai para a escola, ele vai para a capital, onde a doutora Goll fala que foi tudo no plano dela, era para ele passar meio que as férias de verão lá como pacificador e depois voltar para estudar na academia com ela, que legal, voltar para a universidade. E o fim do Foreolanos, nessa história toda, a gente conhece bem, ele vai virar presidente, vai ser um tirano, vai morrer na segunda rebelião lá, 65 anos depois. Mas, galera, o fim da Cantiga, ele é assim, realmente o início da história de Foreolanos e Snow como nós o conhecemos na trilogia original. A casa Snow meio que se reergue com a ajuda da família Plinth e o Foreolanos acaba se tornando ali o novo Sejanos, ele meio que ocupa o lugar que o Sejanos ocupava para os pais dele. E no epílogo, ele entende um pouco melhor como funcionava a relação do seu pai, Krasus Snow, com o Casta Raiboron, que é o reitor da academia. E durante esse momento, ele descobre que o seu pai tem sim uma parcela ali de culpa na criação dos Jogos Vorazes, porque o Casca fez isso para um trabalho da universidade e o Krasus falou, cara, está muito bom, mas isso fica só entre nós. Porém, enquanto o Casca estava bebaço, o pai do Snow foi lá, levou até o alumina Gol, que adorou a ideia e implementou os Jogos Vorazes e desde então está apresentando aí o Casca como o inventor dos Jogos. Mas ele nunca gostou dessa ideia, inclusive o motivo pelo qual ele está sempre sendo visto usando medicamentos é porque ele não suporta o fato de ser acreditado como o inventor dos Jogos Vorazes, porque foi uma coisa de momento. Ele não acreditava, ele não imaginava que ia realmente se tornar algo real e que ele ia realmente ser acreditado por isso. Então, a gente vê que até o reitor Casca, Raiboram, que muitas pessoas veem como um cara durão, um cara malvado, um cara problemático, ele na verdade só foi tirado vantagem pelo Krasus Snow. Então, esse é um momento bem pesado e ele tem um final até bem triste. O Snow envenena o remédio que o Casca costuma tomar para meio que se drogar. E aí a gente vê o nascimento da serpente, porque como a gente viu depois que o Finnick contou em A Esperança, o Snow pegou esse hábito de envenenar pessoas que se metessem no caminho dele. A gente vê que essa atitude na verdade começa com a Mayfair e os Sejanos, mas a parte do veneno começa a partir do Casca Raibor. E é assim que termina A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Bem, pessoal, o que vocês acharam desse livro? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E não esqueça também de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do episódio do Perdidos da Estante com a participação da Regine Binartski, que é a tradutora de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Assim como também as minhas redes sociais para vocês poderem me acompanhar aí nas internets, seja em drag ou out. E é claro, gente, formas de ajudar o canal financeiramente. Afinal, todo o conteúdo que eu produzo aqui para o Lunática e para minhas outras redes só é possível graças a vocês que estão assistindo aqui este vídeo. E também me apoiando através do Apoia-se ou do clube do canal, que é uma assinatura que é cobrada mensalmente, mas que é super baratinha. Porém, se você não pode assinar, né? Se você não pode se comprometer com essa assinatura, você também pode mandar um troquinho através do Pix e do PicPay. Isso me ajuda bastante aqui no canal. Consigo trazer melhores conteúdos, consigo investir em melhores equipamentos. Como eu falei no começo do vídeo, a minha ring light quebrou. Então, eu vou precisar dessa ajuda para poder trazer uma nova ring light, continuar trazendo os vídeos aqui com uma qualidade de iluminação decente para vocês. E é claro, meus amores, se você não pode doar nenhuma quantia, se você não pode ajudar financeiramente, não tem nenhum problema. É só de você curtir os vídeos, se inscrever aqui no canal e deixar um like, comentar bastante, compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar do meu conteúdo. Já me ajuda muito. Eu fico muito grata, muito motivada a voltar aqui semana após semana com vídeos novos para vocês. Mas é isso, pessoal. eu vejo vocês então no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e... Tchau! 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 Tchau!